Acho que há um quase mandar para debaixo do tapete do que está a acontecer. Só na mesma semana, cria-se um reino independente em Portugal e é descoberto uma rede de tráfico humano. Reparem, e já não é só isto. Há duas semanas atrás, o governo indiano, ou do Paquistão, já não me recordo qual deles, deu a notificação às entidades e às autoridades portuguesas que havia um grupo do Calistão terrorista sediado em Portugal, não é? Enfim. Nem as escolas, não. Isso não. Evidências que levaram à autarquia a participar o caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E esta, que nunca obteve resposta da comunidade, passou o caso ao Ministério Público. No Tribunal, a Procuradora da República investiga se está a ser cumprido o direito à educação das crianças que ali vivem. Eu não estou ouvindo isso. Ui, não dás ouvidos aqui? Há doença do morcego. Bom, pronto. Eu aqui não vou pronunciar, vocês sabem que enfim, mas... Enfim. Não vou discordar. É na autarquia que se acumulam queixas contra a comunidade, anónimas e assinadas. Ampliações. Eu não, eu por acaso, assim que colocou esta parte que era para condenar, porque o povo português tem a cabeça tão lavada que ainda acredita piamente em toda a narrativa que foi construída durante, vamos chamar-lhe da doença do morcego, acho que é um bom nome, não é? Tem que ser assim. Mas durante o período da doença do morcego, a malta em Portugal ainda acredita piamente na narrativa. Ainda há malta que deve andar a levar picas. Ainda deve andar, vai na 38ª dose. Sem licenciamento, construções precárias, instalação de acampamento. Eu esperava receber uma ou duas pessoas que vinham, que é habitual, e aparece aqui um grupo alargado de pessoas. O que é isto? O que é? A sessão camarária de dezembro de 2000... A cara do homem. De 22, o grupo de 13 adultos e 5 crianças apresentou-se, dizendo-a o que vinha. Está calado pá, está calado pá, o que é que estás a pedir, hã? Estás maluco ou o quê? Ouça, ouça, isto é literalmente, quer dizer, eu ouço críticas diariamente pela questão colonial e agora o que está a acontecer aqui é uma própria colonização do território português. Não, 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 tu não tens legitimidade nenhuma para pedir isso. Não. E eu digo-vos uma coisa. Qualquer político decente que visse esta ameaça ao território português, a primeira coisa que tinha que fazer era... Ah, é? É pá, desculpa lá, mas vamos recambiar-te de novo para o teu ponto de origem, em termos de viagem. Desculpa lá. Ninguém vai para outro país para conquistar terra a esse mesmo país. Portanto, voltámos novamente às guerras inter-europeias do pré-primeira guerra mundial em que havia alicerces de unidade de interesses de um lado contra o outro. É isso que estamos a retomar novamente. Não é? É isso, é isso que me estão a dizer, não é? Portanto, não, meu caro. Não, meu caro. Essa parte já passou. E além do mais, Portugal é o país da Europa, se não me falho a memória, com as fronteiras mais bem definidas e definidas há mais anos. Desde o século XIV, século XIII, por volta disso, se não me falho a memória. Portanto, desde a conquista do Algarve. Portanto, meu caro, se estás mal, mudas-te. Tu não vens para Portugal, nem tu nem ninguém, nem tu nem ninguém tem a legitimidade de vir aqui, comprar terrenos em Oliveira do Hospital, ou seja, onde for, ou em Ceia, ou seja, onde for, e dizer, não, não, isto agora temos o direito a ser reconhecidos como uma comunidade indígena. Não, 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 de todo. Não, muito pelo contrário. Os indígenas, os indígenas aqui, somos nós. Somos nós. Portanto, eu aqui é que sou o indígena. Os portugueses aqui é que são os indígenas. Tu é que vens aqui com o teu aspecto de colonizador, enfim, fazer aquilo que não deverias fazer. E se a administração interna em Portugal funcionasse como deve ser, tu neste momento já nem estavas aqui. Já te tinha um posto na alheita que era onde tu devias estar. Portanto, quando vos dizem que não existe invasão cultural absolutamente nenhuma, ok? Eu espero que as pessoas comecem a perceber a importância daquilo que é a palavra soberania, que é um conceito que nasce também com a Revolução Francesa de uma forma mais efusiva na ciência política. Embora a ciência política venha mais tarde, mas vocês perceberam o que eu quis dizer. A soberania é aquilo que garante o agregado conjunto de valores pela qual uma determinada comunidade se vai reger. Ora, significa então que as populações do centro do país, de Oliveira do Hospital, de Ceia, daquela zona ali à volta, teriam que rivalizar com alguém completamente diferente em termos do seu próprio Estado Unitário. O que é que isto quer dizer? Bom, eu coloco aqui várias questões que é para estes amigos começarem a perceber. Têm forças de segurança próprias? Quais são as delimitações fronteiriças que vão apresentar à ONU quando forem a uma cimeira internacional? Outra questão que eu tenho também muito importante relativamente à questão da soberania, que é o reconhecimento internacional. Quantas nações à volta do mundo é que reconhecem aqui o Estado do pior necessito? E depois gostava também de perceber, enfim, um pormenor bastante importante, que é que moeda é que vão utilizar, não é? Porque se são uma nação independente, não vão servir-se do sistema financeiro europeu. Porque Portugal, certamente, se tivesse líderes como deve ser, neste momento já não festinha aí, de certeza. Já não festinha aí. Lamento imenso. Lamento imenso. Já agora quem chegou, cometa like, por favor. Portanto, eu agora, eu agora tinha que ser reconhecido imigrante no meu próprio país. Portanto, é a lógica deste amigo. Eu estava em modo racional a falar sobre matéria legal urbanística e estes senhores voltavam a insistir numa tecla, numa abordagem espiritual, filosófica. Não, ouça, não tenho nada contra assim. Até, se calhar, estamos do mesmo lado. Eu compreendo perfeitamente. Mas não chama isto discurso filosófico. Ouça, isto é para nós. Isto não é discurso filosófico. Desculpe lá. Filosófico, eu quero perceber onde é que ele está a citar Montesquieu, onde é que ele está a citar John Locke para fundamentar os conceitos de soberania política que está a aplicar numa audição parlamentar. Não é parlamentar, mas camarária. Portanto, não vamos... Isto não é filosófico. Não vamos legitimar o que não é legitimável. Atenção. Isto não é tudo filosófico. Muito pelo contrário. Já agora. A constituição dos amigos ia ser escrita por quem? Não é? Existe aqui um fator completamente novo e completamente surreal para nós que é... Estes senhores querem independência. Querem autonomia. Mais uma vez concordo, é verdade, mas além da independência da autonomia eles querem uma invasão, que é isso que ele está a fazer. Enfim, toda a solidariedade para com este Presidente de Câmara. Mas, meu caro senhor, se estiver a ver esta live, um grande abraço para si, desejo-lhe a maior das fortes. Se eu puder ajudar-lhe alguma coisa, até porque tenho proximidade à terra em que estão, mas, por amor de Deus, não tenha medo de dizer as palavras. Não tenha medo de ser um pouco mais cáustico na forma como se expressa. Isto é inadmissível, ainda para mais na sua terra. Foi-lhes dito num dado momento, na reunião pública em que eles fizeram essa proclamação, que, estando em Portugal e sendo bem-vindos à Oliveira do Hospital, tinham que cumprir o ordenamento jurídico constitucional português. Precisamente, agora falta uma apontada de pequena agressividade no discurso político em Portugal. Eu creio que a Oliveira do Hospital, a Câmara é PSD, porque ali aquela zona é um bocado o que ave a questão. Se não estou em erro, não sei se viram para o PS, verifiquem se é PS ou PSD. Mas, em todo o caso, concordo plenamente, mas aconselharia, obviamente, a começar a acrescentar um pouco de nota em tom de uma ligeira assertividade, não lhe chamaremos agressividade, e que diga e se não cumprem o regime jurídico penal português, em termos constitucionais da lei portuguesa, são recambiados de volta para a terra deles, que é o que qualquer país devia fazer. Se eu vou para outro país, vamos imaginar, eu, Gonçalo Sousa, vou para outro país, vamos imaginar que eu ia para o Sudão. Eu ia para o Sudão, comprava um hectare e dizia, isto agora é o reino da Gonçalândia. Isto agora é a Gonçalândia e tal, ninguém paga impostos, isto é o meu próprio regime jurídico e tal, e não sei o quê, taxa única de IRS, pronto, já não pagamos impostos, fazemos só uma taxa única de IRS e era o meu país. Isto não pode acontecer. Se o regime do Sudão, se o governo do Sudão, se a administração interna do Sudão me dissesse, ouça, você é louco da cabeça, muito obrigado, muito obrigado, se a administração do Sudão me dissesse, ouça, você é louco, você é louco da cabeça, você vai-se embora deste país, além de ser um criminoso, um invasor, você tem que ir de volta para a sua terra. E eu dizia, sim senhor, você tem razão, eu não devia ter vindo para aqui. Ocupar o seu espaço e fazer aquilo pelo qual o país Portugal condena hoje em dia, pelo século XV e século XVI, dos descobrimentos, e permitir a mesma coisa que façam com eles. Portanto, é muito engraçado, porque em Portugal nós não temos problemas nenhums em andar aqui com esta narrativa de condenação dos descobrimentos do século XV e do século XVI. Mas ao mesmo tempo, quando há outras pessoas de outros países que querem colonizar partes de Portugal, temos medo de dizer que é cáustico, que é mau, que é deficitário para aquilo que é o funcionamento normal das instituições do país. Eu acho muito engraçado. Falta coragem, não é? Falta coragem.